Ai, Xuxeta, Xuxeta, me ajuda, por favor. Eu tô precisando, assim, de uma paixão ardente, fogo, sabe? Fogo? Bota a mão aqui, ó, lida, na boca do fogal. Ai, Regine, eu vou te ajudar, tá, querida? Porque eu tenho uma simpatia babadeira pela senhora, tá bom? Eu vou fazer uma poção que você vai tomar o bafo e vai ficar perdidamente apaixonada por um bofe. Não, mas o certo não é o bofe ficar apaixonado por mim, Xuxeta? Não, senhora, minha linda. Uma mulher apaixonada, ela mesma caça o bofe que ela quer pegar. Querida, mesmo se ela estiver vendada na 25 de março, em época de Natal, uma mulher apaixonada vira caçadora. Ai, então faz logo essa poção, faz esse boloto. Ai, deixa eu fazer a poção pra ela aqui, viado. Pera aí um pouquinho. Tá, ela vai fazer, ela vai fazer. Deixa eu pegar meu livro. Ela tem um livro. Ei, livrão. Vamos ver aqui. Ai, Xuxeta, anda logo. Um fio de cabelo de homem. Ei, você pode pegar um fio de cabelo seu. Eu vou te dar um tapa, chupi-chupi. Onde você tá vendo o cabelo aqui, queridinha? Olha a minha pele de bebê, linda. Mas tem barba. Eu vou pegar o cabelo seu. Ai, cadê ela? Pronto. Agora eu preciso de uma espada de São Jorge. Ai, a espada do Jorge. Ai, que eu não tenho a minha. Pera aí, que eu vou fazer. Ai, obrigada. Ei, boneca ninja. Pronto, agora eu vou botar um pouquinho de pimenta, o pimentão. Ei, bota um pouco de suco. Coviada. Ei. Um pouquinho de água de chuca. Coviada. Pronto, cebolinha. Cebolinha? E salsa. Pronto, deixa eu ver como ficou o babado. O que eu fiz? Pera aí. O quê? Tá faltando um babado. Sal. Não. Eu preciso de uma cueca, de um homem experiente, pra tacar aqui dentro. Ei, se tu quiser, eu posso pegar uma cueca da avó, aquela veia Matuzelene? Ai, não. Eu falei homem experiente, não falei homem, da época das cavernas, não, linda. Tá. Se bem, com a cueca de Matuzelene, vai dar certo aqui no babado. Vai buscar pra mim, show? Ei, eu não preciso buscar, porque eu tenho uma cueca de cada detento aqui dentro da bolsa. Oi? Veja, uma cueca do Lorivaldo, que tá cinza. Uma cueca do Sérgio, que é rosa. Uma cueca do Antônio, que é caçarolenta. Ai, a cueca da veia, sob o sol elástico de tão velha. Oh, oh! Não tem problema. Deixa eu botar aqui. Ai! Ui! Nossa, matou tudo os vei. Prontinho, Regininha. Ai, meu Deus. Vamos agora aqui, linda. Isso, dá pra ela beber. Dá pra ela. Ai, não sei se eu vou ter coragem. Olha, chega, tá dando uma baba. Ai, tá cremosa. Ai, será que eu tenho coragem? Que, querida? Olha que é babado. Então, vou lá. Espera, nervosa. Regulosa, véia. Você só vai tomar esse bafó quando você tiver de frente pro bofe que você quer fisgar a viada. Tá bom. Quando você tiver de frente pra um homem maravilhoso, aí você toma e olha na cara dele. Ai, bem que ela podia se apaixonar por mim. Ai, que dó, né, bicha? Regininha. O quê? Deixa eu falar um negócio pra você aqui. Fala, Lua. Eu acho melhor você tomar o babado agora, tá, gata? Aproveita que já tá quente, que tá ardente. Posso ir? Não, fecha o olho, tá, linda? E aí, quando eu falar vai, aí que você vai. Conta até três. Conta até três. Conta até três, eu vou contar. Vou lá. Um, dois, fica aí, burra. Três, abriu. Ai, a pulga me mordeu. A pulga me mordeu. O que aconteceu? O que eu perdi? Quem mandou se abaixar a letrada? Ai, agora a Regininha olhou pra mim e eu tô lascada. Tá lascada não, tá maravilhosa. Sabe que eu adoro homem, assim, cabeludo, sabe, babudo? Ai, 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 meu Deus. Aconteceu o que de pior pode acontecer na vida de uma viada. O que passou cheque? Não, uma racha colada na minha nuca. Socorro! Ai, 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 ai. Chu, vem cá, Chu. Vamos, então, para a primeira lição do dia. Vamos, peraí que eu vou anotar tudo. Existem vários tipos de homem, tá, Regi? Tá. E para cada tipo de homem tem um nhe-nhe-nhe diferente que a gente usa. Tá bom. E se ele fosse um tipo homem alto? Ah, a good question. Thank you. Se ele for um homem alto, preste atenção. Você vai chegar para ele e vai falar assim. Moço. Como? Moço. Você pode trocar a lâmpada para mim, por favor? E aí você solta o miado da gata. Sensacional, chucheta. Não é ameaça, né? Muito bom. E se ele for peludo? Ai, ai. Se ele for peludo, querida. Aqui, ó, o homem número três. Se ele for peludo, vem cá, vamos demonstrar aqui. Ai, meu Deus. Você vai chegar e vai falar assim. Tá. Moço. Ai, tá fazendo tanto frio, não tá? E eu tô sentindo um frio aqui nas costas. Aí você vai chegar no sapateado da catita. Ai, moço. Me esquenta um pouquinho aqui, ó. Envel. Ai, chucheta. Cheguei até a arrepiar. Para, Regininha. Ai. Para. Não confunda a aula com a vida real. Tá bom, chucheta. E tipo assim, e se ele fosse o meu tamanho? Branquinho. Hum. Fofinho. Ah. E que o nome seja César, né, palhaça? Para. Ai, Regininha. Aí é só pegando a força mesmo. E ó, já parte o beijo do marinheiro, porque o César é só assim, para funcionar. Mas o chucheta não sei fazer isso. Você precisa me ensinar. Eu não tenho essa prática, não. Ai. Tá bom. Oi. Vem cá, vou te mostrar a minha pegada. Olha. Vai. Um, dois, três e foi. O quê? Aqui, ó. Ai. Ai, que bom. Chucheta. Ai, olha, feliz é a chucheta, viu? Que ela lá nasceu com o furico virado para a lua. Descobriu um filho aí perdido no mundo. Ei, não seja tonta, tonta. Não é filho dela. Eu vou te contar tudo, mas não sou popoqueiro. Não. A história é o seguinte. Uma travessa chamada Cidó Malmatada, está se vestindo de filho para enganar a chucheta porque quer se vingar, porque a chucheta ficou devendo para ela um dinheiro de um lanche que ela pagou no rebelião de seis sacos, centos anos, e agora ela está voltando para se vingar. Pronto, falei que não sou baú. Você está brincando com o gátio? Nossa, a chucheta vai ficar triste, viu? José Aparecido. O que você está fazendo aqui, hein, lenda? Espalhando para todo mundo que você é meu filho. Olha, Miriam, cadê a tua voz? Tu deve uma explicação. Anda. É? É? Mamãe, mamãe, quem me deve a explicação é você, aliás. Me deve, né? Me deve o dinheiro. E eu vim aqui cobrar meus vinte reais. O quê? Vinte reais? É, vinte reais. Vou tentar lembrar você. O pão aberto no meio, a salsicha, dois ovos com a gema derretida, maionese. Te lembra alguma coisa? Sangue do babado. O x-trans do miocão. Aquele que você fez eu comprar para você em 1996 no revelião e nunca me pagou. Mulher, eu não estou acreditando que você veio me cobrar isso aqui, bicha. A senhora chegou aqui, querida, descatanduva, não tinha onde cair morta, te dei comida, te dei sapato, te dei peruca de canecalon, nem hormônio você tomava ainda. Mas eu era toda menininha. Que menininha o quê, querida? Você era mais macho que plantador de batata quando chegou aqui? Mas eu era muito delicata. Que delicado o quê, mulher? É, olha pra você, piada, seu sapato 48, eu que te dei pé de sapatona. Você deu porque você quis não ver me ofender. Olha aqui, sua desgraçada, esses 20 reais, querida, não é nem 10% de tudo que você me deve. É, pode ficar nervosa porque eu vou falar uma coisa pra você, você vai me pagar, custe o que custar, meu amor. Então vem aqui dentro pegar, querida. Vem aqui dentro, 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 eu vou pegar um advogado e vou colocar você na justiça. Olha aqui dentro, olha aqui dentro, eu já fui pra justiça, eu já fui pra justiça, eu já estava na justiça, eu tenho a parceria da justiça, desgraçada.